Com ação vermelho e branco A glória da ilha Eu tô aí, eu tô aí A igreja, igreja, igreja A igreja, igreja, igreja A igreja, igreja, igreja Eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí A igreja, igreja, igreja A igreja, igreja, igreja A igreja, igreja, igreja A igreja, igreja, igreja Eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí A igreja, igreja, igreja 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 O sonho que vai nascer Dessa terra de magia Vou te rolar em mim Eu quero encontrar você Só por mim O pico de gênero Pra ter paixão Perete sem fim A virão festeira Pra gente pivar Perete sem fim O pico de gênero Pra ter paixão Perete sem fim A virão festeira Pra gente pivar Vai, vai Se o amor não virá Não se é Grave a vez a virão Cadê o O controle é nova dimensão Vale o herói para buscar A princesa da vida É a imaginação E quem quer adorar O que está o mundo do coração E aí, essa vália meia popular Brilha, venido bom, poder com a bolha Brilha, tem bola de noite Coneca de dança E a dança pra gente puxar Boa pela ilha, papai ensinou Não é brinquedo, a nossa união Pra sempre te amar Amor, amor, escola do meu coração Boa pela ilha, papai ensinou Não é brinquedo, a nossa união Pra sempre te amar Amor, amor, escola do meu coração E a minha prima rapinha, a minha irmã chegou E aí, essa criança A minha prima rapinha, a minha irmã chegou A minha prima rapinha, a minha irmã chegou E aí, essa fantasia Sem mim, não é brininho É só que se derrubar Mas hoje não tem que gostar E aí, toda Eu sou da minha A minha prima rapinha, a minha irmã chegou E aí, o sonho Eu sou da minha rapinha E aí, o sonho Eu sou da minha rapinha E aí, o sonho Eu sou da minha rapinha E aí, o sonho Eu sou da minha rapinha E aí, o sonho Eu sou da minha rapinha E aqui, o sonho Eu sou da minha rapinha Eu sou da minha rapinha Música A CIDADE NO BRASIL